Olá, este é o Baúni Campo. A proposta é voltar no tempo, é reviver momentos, recordar e até conhecer um tempo que você não viveu. Tudo isso pensando em muita cultura, arte, música, artistas renomados que passaram por nossa universidade há mais ou menos 30 anos. Com você, Baúni Campo, fique ligado, tem muitas surpresas vindo por aí e descobertas pela equipe de produção da TV Unicamp. Falar de Vinícius para mim é uma coisa muito séria, porque Vinícius para mim tem... é muito importante para mim. Vinícius me ensinou muitas coisas, mas a principal é a vida, o amor é a vida. O tempo que ele passou na Bahia, principalmente, foi o tempo que a gente se ligou mais, a gente trabalhou muito junto, eu viajei com ele, fiz várias turnês com ele, e eu tive um convívio quase que diário com ele, ele me ensinou muita coisa, muito, muito. Principalmente esse amor é a vida, essa simplicidade, essa coisa bonita que é a vida. Então foi uma pessoa que eu acho que ele está muito vivo dentro de mim, tanto na música como na vida. Música 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 acompanhar pela nossa playlist no YouTube e também canal universitário Campinas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri